Salve meus queridos, estamos aqui agora com o Mountain Blade século XVI do penúltimo episódio dessa temporada É, depois a gente vai entrar no Prophecy of Pandora, o mod que eu adoro Só que ainda o meu predileto, o meu queridinho, o meu chuchu é o século XVI Então vamos aqui pegar três baús nesse episódio e ver se a gente consegue salvar algum Lorde do seu cativeiro E aqui temos nosso primeiro baú em Milão Sim, vamos para Milão, é o baú que eu mais adoro pegar, cara Solicite sua entrada no castelo Caminhe pelo pátio do castelo Vamos caminhar pelo pátio Kazishi está aqui Ah, esse baú é maravilhoso, cara Só de você subir aqui você já sabe onde é que ele está Quer ver? Só de você subir aqui você já... Já viram, né? Já viram, eu sei que já viram Eu sei que... Eu sei que vocês já viram Eu sei que vocês já estão ligados no esquema de Milão Caramba, eu não vou sobreviver para ele pegar o baú, cara Cara O que é isso, cara? Ou não, pode acontecer duas coisas Ou eu posso morrer, né? Ou eu posso pegar de primeira Quem sabe? Aparecendo um mameluco com essa... Essa armadura aqui Viva o Sarranid! Vou criar aqui o Império Sarranid Não basta eles infernizar a gente no ativo E vai ter que vir para cá também Não, não, não estou de porra Aqui eu acho que vai ser meu Brasil Bom Brasil Ou é o Dourado Não sei se eu vou lá para os maios Não sei, não sei, não sei Estou vendo aí Mas vamos continuar aqui nosso esqueminha Não é essa escada que sobe É essa Já temos o primeiro obstáculo aqui E é óbvio que eu caí inconsciente Fantástico Maravilhoso Maravilhoso Bom gente Cheguei aqui já de novo Vamos lá Terceira tentativa Gente, quem que estava construindo esse negócio? Cadê os técnicos de segurança do trabalho disso aqui, gente? Não, nossa Olha, está tudo errado, rapaz Isso aqui Tenho certeza que foi Foi feito para aqueles homens que trabalham em casa no sábado Que vai bater aquelas lajes Que vai fazer todo o serviço que tem que fazer de casa Com certeza Com certeza, irmão Você é louco Nossa Nossa senhora Olha, ele chegou daquela Aquela fechada Sabe aquela fechada? Vocês estão ligados na fechada que eu estou falando? Aqui eu tenho que só andar Nossa senhora Meu Deus Eu vou pegar a marmita do predê-reiro Olha só onde o predê-reiro guardou a marmita dele Cara O Zete já ficava revoltado Que tinha Um O Zete já ficava revoltado Que tinha um cavalo preso Aqui tem dois cavalos presos, cara É muito cavalo preso Coitado desse cavalo, irmão Eita Caramba Vim aqui em Barça Ai Caramba Vim aqui em Barcelona Para ver se eu Se eu Se eu achava um banco Eu achei uma emboscada Caramba Caramba Os bandidos não é de Deus não, irmão Você é louco Deixa eu ver o que tem na taverna de Barcelona agora Nossa Pô, espada contratada é bom, hein O que é isso? Frederic O que é isso? Aquelas cabisbaixas, amigo Beleza Nossa Mais um compênio Ai, ó Já valeu ter vindo aqui em Barcelona, velho Aham Vamos lá Nossa Tô com o meu camelo aqui, velho Vamos Vamos pegar nosso baú Camelo corre tudo torto, velho Meu Deus do céu O que eu tô fazendo com o camelo, velho Eu consigo entrar com o camelo e tudo ali? Rapaz O camelo é brabo Vou falar a verdade O camelo É brabo E o baú fica aqui dentro desse navio aqui, ó Olha lá Mais um cavalinho Opa Botinho aqui melhor Tá tranquilo Armadorinha pra vender Vitral Mais um cavalo Mais um cavalo pra eu dar uma de luz a mel Opa Aqui a gente tem dois caras presos, hein Vai dar pra fazer certinho Deixa eu ir lá pegar o baú Vai lembrar onde tava o baú disso aqui, hein Meu Deus do céu Ah, eu acho que mais ou menos eu lembro Vamos de camelo que a gente vai mais rápido Passou a construção Aqui, ó Facinho, rapaz Acho que tem outro camelo aqui Fica aí, camelo Fica aproveitando aí Olha o tamanho desses repolhos, véi Cê é louco O bolzão ali, ó Olha o tamanho da criança Nossa Falei que tinha outro camelo Bom, agora eu vou ensinar vocês a tentar libertar os lords Tem o duplo de Rafish e o Said Primeiro a gente precisa ver qual que é a cidade de Constantinopla Então vamos lá Vamos em diário Registro, lugares Aí você procura Constantinopla Constantinopla Assuntão Guarnição Relatórios Suas aldeias são Scope e Sofia Então a gente pode ir tanto em uma contra a outra Cadê? Vixe, as duas estão saqueadas Eu acho que eu não vou conseguir fazer o esqueminha Porque a gente teria que ir aqui na Na cidade E pagar pro Pros fazendeiros fazerem o incêndio Pra ter menos Menos guarda na cidade Então Não vai dar muito certo, hein Quer ver? O certo é você caminhar pelas ruas E enfrentar os guardas Só que Eu acho que os guardas vão estar muito fortes aqui Oh não, hein Oh não, hein Deixa eu achar o carcereiro aqui Rapaz, eu desisti de procurar, véi Eu procurei Procurei Fiquei uns 10 minutos procurando a cadeia lá Da Da cidade E não achei Vamos ver se essa aqui tem alguma coisa Deixa eu ver Não tem Caramba Agora que eu quero achar Eu não vou achar nenhuma também Cara que ele faz escambo também Nada de especial Bom, já que eu não consegui libertar ninguém Nesse vídeo Vou pegar mais um baú, né Os baú estão aqui pra isso Na verdade Eu já estou ganhando 10 mil Por De juros Do banco aqui Por causa do meu dinheiro depositado Aí se não me engano Eu tenho 200 E track tap O baúzinho aqui Ele é fácil a gente pegar Ah, tá tranquilo É só ir fazer um caminhozinho Que boa Guardinha Meio triste E vamos lá pegar esse baú Vamos lá atrás desse baú Baúzinho de Toloso Ele não é muito difícil de pegar não É só a gente acertar o caminho É só a gente acertar o caminho certo Olha só que beleza É só ir subindo as escadas Bananas de pijama Subindo as escadas Nossa, caramba Bananas de pijama Alguém lembra Alguém lembra? Alguém dessa época Do banana de pijama Eu nem lembro do que se tratava O desenho do banana de pijama Na verdade Eu nem lembro o que eles faziam Eu lembro da musiquinha Vem bigode Cara, essa escada foi meio mal planejada Agora é só ir para cá É só correr para o abraço Sai ano e entra ano E a gente está aqui ainda Subindo nos telhados Os guarda-hora Nada suspeito Nada suspeito Às vezes ele só quer tirar uma selfie E mais um baú Belezinha, meus queridos Olha só que beleza Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui Já que esse vídeo não teve nada de mais Só que pelo menos a gente conseguiu fazer Nossas peripécias Pegar nossos dinheiros Nossas coisas Eu vou ver se eu acho alguma cidade Para tentar salvar algum lord Para mostrar para vocês esse sistema Mas é isso aí, gente Um beijo, um queijo Até a próxima Falou! E aí E aí Tchau.